O que você pensa nessas declarações? O que você pensa nessas declarações? Primeiro, com indelicadeza. Você faz isso com ninguém, mas com uma ex-presidente da República, como Michelle Bachelet, e que hoje ela representa o alto secretariado de Direitos Humanos da ONU. Com uma delicadeza do presidente, acho que ele pode compreender, talvez, o equário disso. Entendo que não foi um gesto bom, tanto é que ele foi condenado pela opinião pública do Chile, tanto de direita quanto de esquerda. E toma liberdade aqui de sugerir ao presidente Jair Bolsonaro que cuide mais do seu país, cuide mais do seu povo, menos briga, menos confusão, menos acusações, menos agressões. Invista o seu tempo cuidando do seu povo, do seu país. Nós temos quase 13 milhões de brasileiros aqui sem emprego, mais 7 milhões de brasileiros subempregados. 60 milhões de brasileiros votaram no presidente Bolsonaro na esperança de que ele possa mudar o país e melhorar. Eu continuo acreditando que ele pode fazer isso, mas não será com brigas, com desafeições, com manifestações, com palavrões. Nós vamos construir uma imagem positiva do Brasil no mercado internacional e não vamos construir uma economia sólida para gerar empregos, gerar oportunidades e gerar confiança também dos investidores internacionais. Obrigado. 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 Muito obrigado. Obrigado. Bem, professor, qual é o turismo? Você acha que essas declarações que acabam tendo uma repercussão internacional no presidente Bolsonaro que acabam atrapalhando o turismo no Brasil principalmente no São Paulo? Elas não são contributivas para a imagem do país. E aliás, confrontam a imagem de um país fraterno, de um país que recebe bem turistas, visitantes, imigrantes, sempre o Brasil tem uma boa imagem nesse sentido. É um país muito afetuoso no trato com as pessoas, no respeito às pessoas, sejam elas visitantes, imigrantes, moradores, ou opinião pública internacional. Não é um bom caminho, esse caminho não constrói uma imagem boa do Brasil. E, consequentemente, países que não têm boa imagem não são países em que as pessoas têm prazer em viajar ou escolher algum destino para suas férias e seus programas de viagem. Pessoal, por que esse caso está assistido? Os 350 mil alunos estão assistindo esse caderno para juntar depois do recolhimento. Qual é o caderno do aluno dos 144 páginas das duas disciplinas? É o caderno mais importante da gente. O que vai ser feito para que esses alunos tenham material de força e já está sendo policial? Será substituído por um erro. Nós reconhecemos o erro, o secretário também, identificando quem cometiu esse erro para a reposição o mais rápido possível. Os alunos da rede de ensino, no plano fundamental, deverão ter um novo material até o final deste mês. E não haverá nenhum prejuízo, já que os professores estão sendo orientados na reposição destas aulas ou outras matérias, sem qualquer prejuízo ao ensino. Prejuízo haveria se o material equivocado permanecesse sendo manuseado por alunos e professores. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.